Morreu na manhã de hoje a jornalista da Globo News, Cristiana Lobo, aos 63 anos. Cristiana lutava contra um câncer na medula óssea. Nos últimos dias, a doença se agravou devido a uma pneumonia. Ela estava internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Cristiana, que é natural de Goiânia, começou sua carreira cobrindo a política de Goiás até se mudar para Brasília. Contratada pelo jornal O Globo, ela começou como setorista do Ministério da Saúde e também trabalhou na coluna Panorama Político. Depois de 13 anos no jornal, assumiu a coluna política do jornal O Estado de São Paulo. A estreia na televisão foi na Globo News em março de 1997. Cristiana Lobo tinha uma carreira de mais de 30 anos no jornalismo. O grupo O Hoje se solidariza com os familiares e amigos desta grande profissional do jornalismo, que foi Cristiana Lobo.